Música Estamos de volta com o último rolê de Crash Bandicoot Warpad, o famoso Crash 3 Eu já concluí todas as gemas, só falta um negócio de time trial, que é da fase secreta lá E o que eu vou estar fazendo nesse episódio, só que ele não tinha como entrar lá na fase Porque era obrigatório lutar contra esse chefe agora Então, eu acho que é mesmo o esquema daquela última vez, da primeira vez Eu fico desviando, não sei se nem se muda alguma coisa, mas se mudar a gente resolve, não tem problema não Vai, caiu, ganhamos uma vida Ah, eu posso correr aqui, não sabia não Esse, pra mim, é um dos piores Eu nunca sei onde é que ele tá... Ainda tem que ficar de olho na merda do tiro desse desgraçado Merruba! Porra, tem uma vez que eu cliquei ele na borda inteira Tipo... Foi muito, muito, muito triste, muito decepcionante Oh, caralho! Oh, caralho! Mano... Ah, quase! Foi por muito pouco que eu não consegui bater nele Foi basicamente por suar na mão Vai, 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 vai! Cai, cai! Caiu! Caiu! Ah, é isso! Eu ganhei de primeira Tô até surpreso Ah, mais uma vez o Chororô do Neo E eles sendo chegados pra outra dimensão Ou sei lá, próximo jogo O Crash Test O Crash Team Racing Não, isso aí, isso aí é do One Aranha Dois O Homem-Aranha que vira emo depois Não do que... Tá trabalhando ainda Nossa, essa parte lembra muito o Banjo-Cazorro Aí, vem o gatinho Tem o urso polar Tem o dinossaurinho E o Geral virou um bebê Tá escutando pela mágica Não entendi, não Esse final é meio... Mas é isso aí É... Pô, vou meter um corte aqui agora Porque falta a... A última parte Que eu preferia até ter deixado Pro início Mas não deu Não tinha nem essa opção E eu tava obrigado A fazer esse chefe aí Então... Tá aqui a placa Play Atropelada Placa atropelada Não tem nada Tá aí Tá aí o time trial Que me falta Vamos lá Vamos lá Um, dois, três e... Porque tipo... Ela é meio sem direção Porém... O principal é tu chegar num canto aqui Onde você explode... Não que você explode não Mas vocês pode uma parada Você explode os... Os... Os nitros, tá ligado Só que não dá pra que direção é Merda Não é uma parada difícil... Mas o que ferra é a volta E o fato de não saber quanto tempo... Você tem Isso realmente atrapalha bastante... Eu não vou arriscar de novo Espera, espera, espera... Ué, isso aqui... Ah, não... Então tô... Tô no caminho errado Ah, tô no caminho certo Tô no caminho certo Ah... Perfeito A última que faltava Já... Botei de platina Isso aí Não sei nem porque Não foi um... Sei lá, pra mim Eu fui até bem mal Me perdi Mas... Enfim... É isso O jogo tá... Tá completo, né Eu acho Acho que eu... É, eu acho que eu concluí tudo Não sei Mas... 102% É isso aí Vou finalizar esse vídeo por aqui E esse rolê por aqui Daqui a um tempo Vou tá trazendo Novos jogos Também tô finalizando agora O Digimon World 3 O Zelda já finalizou um tempo atrás E... Eu vou ver de gravar 5 jogos Que eu já tô com um tempo bom agora Pra poder planejar tudo direitinho E é isso que eu vou fazer Eu vou pegar 5 jogos Gravar um porreira de episódios dos 5 E tipo... Botar, não sei Uma vez a cada 2 dias Ou a cada 3 dias E ir alternando entre os 5 Então é isso Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau